Fala galera, amigas, estamos aqui com mais um vídeo E Alex, eu estou se perguntando, quero que você mudeu seu visual Aham, eu mudei meu visual Gente, eu vim explicar pra vocês que hoje, em 2021, eu vou ter 11 anos Já que eu tive já 10 anos, muito pouco, eu vou ter 11 anos Mas meu aniversário vai ser em julho, tá? Então galera, deixa o seu like, que ajuda bastante o canal a crescer, tá? Mas então, eu acho que vou ter 11 anos Será que a gente consegue ter 11 anos Fazendo vídeo pro canal? A gente não vai saber, hein? E eu preciso já estar se perguntando, quer? E se você vai fazer um tipo de portal aí? Claro que eu vou fazer vídeo de portal Tá Mas então galera Hoje, vocês vão ter que ver Em 2020 Eu vou dar em filmes, tá? Quando eu tiver meu WhatsApp, tá? Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Então é isso E tchau!